O Rui Moreira esteve esta quarta-feira, entre o meio-dia e a uma da tarde, na sede de campanha, disponível para ouvir e falar com os portuenses. As conversas à Porto são uma iniciativa que permite uma interação mais próxima entre o candidato e os munícipes. Discutir os problemas da cidade e definir soluções juntamente com os portuenses são o objetivo destas conversas cara a cara. É uma iniciativa que dá oportunidade ao cidadão de poder falar com ele abertamente. Conseguimos com que ele nos diga diretamente toda a opinião que tem relativamente à cidade de Porto e relativamente aos nossos projetos. Fiquei bastante satisfeita com a conversa que tive com ele. Eu devo lhe dizer o seguinte, eu acho que nas eleições autárquicas nós devíamos poder votar nas pessoas e não nos partidos. Portanto, é fundamental falar com os candidatos, saber o que eles pensam, o caminho que eles querem seguir, para se poder fazer um juízo que não seja um juízo de valor, que seja um juízo correto. Sem dúvida se mantém, a iniciativa é ótima. Eu tenho, digamos, todo um projeto para o Porto, que se chama o Museu Português de Design, que está legalmente constituído, já tem coleção, tem apoios internacionais, tem apoios lá debaixo de Lisboa, também, Lisboa é esse governo. Portanto, tem isso tudo. Falta a cidade do Porto dizer que vai ficar aqui, porque eu quero trazer-o para o Porto. Aliás, eu quero trazer para o Porto, vou fazer todo o esforço para trazer para a minha cidade. Se conseguir, conseguir. Se não conseguir, vou chorar, baba e arranho, estou também, mas vou ter que ir para o outro lado. Não vamos perder um património desses, que é um património brutal. Acho que as conversas é qualquer coisa de muito bom, de maravilhoso. Agora, a troca de ideias, isso sim, isso é que é extraordinariamente interessante e acho que merece todo o nosso carinho e todo o nosso cuidado.